Salve salve fusqueiro, tamo junto, quero dizer pra vocês o seguinte, que Hitler projetou o fusca dele, e eu projetei o meu, segue comigo, não vou nem entrar, não vou nem entrar dentro da máquina, não vou nem entrar dentro da máquina, Hitler projetou o fusca dele, Fernando Bosch criou, e eu projetei o meu, não vou nem entrar. Segue aqui no motor, na máquina, olha a nave aí, olha lá aqui, motor militar, coloca essa máscara, coloca essa máscara aqui, motor militar, motor 일 downtown, motor um 300 hein, dentro 100 voltou, motor grades, tá comando o ratinho aqui... Olha a catitinha Isso é o Ratluck Júnior Ratluck Júnior Salve salve Fusqueira Deixa aí meu like no canal Comentar na descrição do vídeo Não esquece de deixar o like Comentar Um abraço Cali, cali Cali, cali 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 Cali